Aprenda a criar esse sistema de controle de tarefas. Em Desenvolvedor, insira essa caixa de seleção. Pressione Ctrl, clique na caixa e delete o texto. Use Ctrl para centralizar o item e também para vincular esta caixa à própria célula que se encontra. Enter. Ao marcar a caixa, aparecerá verdadeiro na célula vinculada. Ao desmarcar, falso. Feito isso, vou arrastar para as demais células. E sim, vou precisar vincular cada caixa à sua respectiva célula. Use Ctrl para facilitar a seleção, ok? Feito isso, seleciono esse intervalo. Vou em Formatação Condicional, Nova Regra e insiro uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Se esta célula receber o conteúdo verdadeiro, quero que a fonte tenha o efeito taxado. Lembrando que devemos destravar as linhas para que se aplique o formato em todas as células. Para ficar melhor, vamos alterar a cor dessas células para branco. Pronto, bem melhor! Tchau.